Eu tô indignada. Por quê? Eu tô indignada porque eu não sei porque eu não boto essas enquetes lá no meu Instagram. Porque eu botei uma enquete pra saber se minhas seguidoras no Instagram acham essa tiara brega ou estilosa. Mas acredita que o marido do povo votou que é brega? Então eu sou brega? Inclusive, dona Potira, que está editando este vídeo agora, votou que é brega. Eu vou... Olha, gente... Eu nunca fiz isso. A senhora fez. Nós temos gravado. A gente vem conversar, tá, minha filha? A gente vem conversar. Chega de papo, bora começar este vídeo. Oi, maravilhosas e maravilhosas. Eu sou a Manuato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeos de hoje tão esperados por vocês. Abrindo e testando! Produtinhos da Wallbox. Gente, eu tô rebocada assim. Porque eu quis fazer um reboco, né? Pra aparecer aqui pra vocês. E dá pra não aparecer toda desbalaceada. Vou explicar rapidinho pra vocês como funciona a Wallbox. Pra quem não me segue, saiba que tem muitos videozinhos aqui no YouTube onde eu abro e testo os produtos da Wallbox. Então dá pra você acompanhar e ver se vale ou se não vale a pena você fazer a sua assinatura. Mas eu já aviso que não vale a pena, vale a galinha inteira. Essa piada foi sim. É um nível, assim. É que depois de vários vídeos gravados, a gente começa a ficar com as piadas meio ruins, entendeu? Você vai entrar lá no site, vai preencher o seu perfil de beleza. E nele você vai colocar. Se você quer receber produtos pra pele, cabelo, maquiagem, você vai escolher. E aí você vai preencher um questionário, uma série de perguntas onde fala como é o tipo do seu cabelo, se ele é seco, se ele não é seco, se ele é loiro, se ele é ruivo, se ele é preto, qual a cor que é do seu cabelo, como é a sua pele. Enfim, é um questionário muito extenso. E lá você vai fazer a escolha. Existem quatro planos. Semestral, anual, trimestral ou mensal. Lembrando que em todos eles vocês têm 10% de desconto usando meu cupom Manu Matos. E você vai receber todos os meses na sua casa uma box recheada de produtos. E já aviso, o valor que você paga de assinatura, por exemplo, meu plano é o anual. Eu pago R$69,90 por mês. E eu sempre recebo mais de R$200 em produtos. É só vocês acompanharem nos vídeos. Eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição pra vocês. Sério, é muito, muito choppy essas relaxas. Já aviso que nessa edição veio... Eu somei o valor dos produtos, porque eu fiquei muito chocada. Veio R$334,50. Gente, vocês têm ideia disso? Vou mostrar finalmente pra vocês os produtinhos, tá? Vamos começar com essa máscara para o cabelinho. Tcham, 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 tcham. Hair Mask Marco Antônio Piaggi. Não sei quem é, mas deve ser uma pessoa importante até pelo valor da máscara, tá? Se fosse pra você comprar fora da sua box, custaria R$89,90. Já é muito dinheiro, né? É um cheirinho bem leve, tem uma consistência mais grossinha. A gente vai testar juntas. Vou mostrar o meu cabelo antes e mostrar o meu cabelo depois. É que assim, eu vou voltar pro passado, pra vir pro presente. Pra depois entender. Daqui a pouco vocês vão entender. Vou mostrar como estava o meu cabelo. Então fica até o final desse vídeo pra você ver como estava a bagaceira que estava o meu cabelo. O segundo produtinho que veio é... Ui, cai não, filho de Deus. É esse hidratante Livin do Jacques Janine. Esse produtinho, se fosse pra você comprar fora da sua box, custaria R$49,90. Mas, gente, sério. Eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha box de dezembro. Esse Bumbum Firme Cream. Sério, ele rende muito. Desde dezembro, eu tô usando assim umas três vezes por semana. Sempre na coxa e nos lúteos. E este produto custa R$130,00. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir o vídeo da Wallbox de dezembro, tá? E eu gostei muito. Eu acredito que eu vou gostar também desse hidratante. Vamos cheirar? Vamos ver se é cheiroso? Cheirou. Nossa, cheirou, hein, gente? Cheirou. Calma que tem mais produto. Fica nesse vídeo. Aliás, já deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, por favor. Aqui, eu presto a produtora de conteúdo, assim, fazendo aquilo que ela ama. Porque agora eu faço o que eu amo, né, gente? Porque antes, olha... Enfim, ó. Veio também esse sérum pra sobrancelhas da Skin Soul. E a Skin Soul é uma marca que eu conheci através da Wallbox. Sim, super amo todos os produtos. Eu fico muito feliz quando eu recebo o produto da Skin Soul. Sérum de crescimento de sobrancelhas R$69,90. Só o valor da box. Esse produtinho aqui é o valor da box. Eu não vou conseguir aplicar agora, porque eu tô rebocada. Eu vim rebocada, porque vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque é o próximo produtinho que eu vou mostrar. Sabe o que dá pra gente fazer? Dá pra gravar, tipo, usar 30 dias esse produto. Ver, assim, como que vai reagir minha sobrancelha. Comenta aqui se você quer que eu grava esse vídeo, c******. E o próximo produto? Sérum facial com vitamina C e vitamina E da Duritina. A Duritina também é uma marca que eu conheci através da Wallbox. E gosto muito, muito mesmo. Esse sérum custaria, fora da Wallbox, R$34,90, gente. Eu gosto muito da Wallbox, porque todos os produtos que eles mandam são veganos. Então é muito incrível esse cuidado especial que a marca tem, né? Ah, gente, veio também esse trenzinho aqui, que eu não sei o que que é. Kayak Natura. Uma amostra grátis. Vamos lá, ver se é bom. Ai, gente. Nossa, que cheiro. Gente, o que eu fui cheirar? Porque agora eu vou querer esse perfume. Gente, Kayak Vital, feminino. Sabe assim, aquele cheiro, quando você toma um banho e sai todas cheirosas? Eu amei. Esse glitter, chuva de glitter da Duda Fernandes. Há muitos anos atrás eu comprei, mas não era dessa marca. Gente, olha isso aqui. Não parece uma jóia? Eu vou colocar aí em cima da minha peixadeira, não vou nem usar. Mentira você. Esse daqui, se fosse pra você comprar fora da Wallbox, esse daqui eu achei caro, gente. R$89,90. Eu vou tacar glitter no quarto inteiro. Sabe o que é pior? Que o Elita sou eu. Então assim, né? Deixa eu aplicar aqui no braço primeiro. Ó, você aperta. Ó, que coisa chique. Não é coisa chique? Não parece aquelas coisas de gente muito rica? Então, ó. Gente, velho. Vocês estão vendo isso? Os pãozinhos subindo aqui. Olha isso. Olha que pior. Aí depois você, tipo, dá uma espalhadinha, né? Assim, aquela pessoa que vai ficar glitter. De nada. Calma, gente. Tem que dar uma espalhadinha, né? Deixa eu vir com um pincelzinho, só assim, ó. Aí assim, ó, a gente vai dando uma... Gente. Gente, eu amei, meu Deus do céu. Do nada eu vou aparecer assim, pá, a pessoa carnavalesca chegando. Gente, é isso. Bora testar. Eu vou mostrar pra vocês como estava meu cabelo hoje de manhã, porque tava assim, o pó do raviolis. Tá super sujo e sem hidratação real oficial. E eu acho que vai ser super legal a gente usar essa máscara de hidratação que veio na Uau Box. Vou mostrar pra vocês o antes e vou mostrar o depois. Então é isso aqui, esse cabelo bagaceira, antes de lavar o cabelo com essa máscara de hidratação. Então bora lá lavar. Hashtag hidratada, gente. Sério, meu cabelo ficou muito gostoso. Eu deixei uns 5, 6 minutinhos, mais ou menos. E agora vamos finalizar com esse Livin do Jacques Janine. Gente, sério, coisa chique. Vamos aplicar... Nossa Senhora, de toalha tava linda. Sem toalha tá assim. Nossa, que cheiroso! Nossa, muito bom. Muito top. Gente, eu não sei. Ele fala que é pra espalhar na raiz. Coloquei só mais um pouquinho e vou espalhar mais um pouquinho aqui nas pontas. E tipo, o restinho vou aplicar na raiz. Quase nada, morrendo de medo do cabelo ficar ceboso. E vou esperar o cabelo secar, gente. Eu gosto de bater o secador, mas sem escovar. Sério, meu cabelo tá muito cheiroso. Hashtag hidratada, gente. Tchana, de volta pro futuro. Vocês gostaram? Vocês gostaram que eu fui passar a mão até pro futuro? Tô entendendo, na verdade. Gente, meu cabelo ficou muito bonito. Eu realmente gostei muito. Vocês gostaram? Comenta aqui que eu quero saber. Super aprovado esses dois produtinhos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Abrindo e testando a minha Wallbox edição de fevereiro de 2022. Deixem like se você ainda não deixou e se inscrevam no canal. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.